Ela não é l'habitura. Também está fazendo um vídeo. Vamos. Diga oi. Parece muito que tem dois sóis. Ali tem um sóis. Ali tem outro. Gente, estou mostrando. Um ali e outro ali. Vocês acham que já tem um só aqui em Navairo? Só em Navairo. Um. Não estou mentindo, é verdade.